Depois que eu apago a luz e vá crever e feche a porta E se esforra o mundo, apara e não venha Faz aquele cheiro, faz a cama balançar Quando um beijar na boca deixa o dedo e deixa o amor falar O que te dá e ser será, vem quando um beijar na boca deixa o dedo e 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 deixa o